Oi pessoal, tudo bem? Nesse episódio a gente vai falar sobre as principais motivações para a reformulação do nosso material da educação infantil. Vamos começar? Bem, com a aprovação da base nacional como curricular, nós aqui do Sistema PH refletimos muito sobre como poderíamos contribuir com uma coleção que reconhecesse o papel ativo da criança nessa faixa etária, de modo que ela fosse protagonista de sua própria aprendizagem, com atividades conceituais, estruturadas e propostas por meio de reflexões, interações com os pares e brincadeiras significativas. Então, quando a gente iniciou lá atrás o planejamento da nossa nova educação infantil, a gente sabia o que queria, uma proposta que tivesse como premissa garantir os direitos de aprendizagem, que focasse no desenvolvimento integrado dessa criança e que se aprofundasse no desenvolvimento psicomotor. Tudo isso sistematizado de forma didática no manual do professor, como suporte para encaminhamento das atividades propostas. A gente considera fundamental ter um olhar atento para o desenvolvimento infantil, ao mesmo tempo que não renunciamos olhar para essa criança potente com características específicas exatamente na fase em que ela está. Por isso, ao invés de o material estar centrado em áreas de conhecimento, ele explora as aprendizagens no âmbito da vida cotidiana, caracterizando uma aprendizagem contínua e integrada, exatamente como propõem os campos de experiência. Por fim, uma vez que o material garante esse direito de aprendizagem de forma alinhada e progressiva, vocês vão conseguir perceber que a coleção está preparada, inclusive, para auxiliar nessa transição das crianças que passam da educação infantil para o ensino fundamental. E é com base nessas premissas que nasce o novo material da educação infantil do sistema de ensino PH. Espero que vocês estejam gostando de conhecer mais sobre o nosso novo material. Até logo!